Eu desejo que eu consiga aproveitar cada dia ou cada minuto que é bom e sem pensar no que vem depois, que aquele momento seja bom. Então, eu tô muito emocionada nesse último encontro. Então, eu queria dizer que tá terminando esse último encontro. Eu vou aproveitar pra tirar uns dias de férias. Sim, gente, férias. Comemorem, comemorem. Uh, férias. A partir de segunda, o Laír, meus parceiros queridos, Ana Furtado, Felipe Andreoli, parceiros, amigos que cuidam do encontro com muito carinho quando eu não estou, eles vão estar aqui falando de felicidade. Vão contar a história inspiradora de um casal que não enxerga e é um exemplo de autonomia. Aqui com eles, o ator Bruno Garcia, a atriz Débora Lã. E a música vai ficar com duplas sertanezes que estão conquistando cada vez mais fãs e a gente vai ouvir falar muito delas. Cléo de Bai, Rafael e Daylara. Eles são cantores, compositores, tem vídeos com milhões de visualizações na internet e vão se apresentar aqui pra você. Tudo isso na segunda-feira, depois do Bem-Estar. E eu volto daqui a três. O que os números, na verdade, podem revelar pra gente, Amada? Tudo, muita coisa. Sim. É um conhecimento esotérico, né? Desconhecido pras pessoas. Então, a vibração energética dos números tem dois lados. O lado quantitativo, que denota a quantidade, e o qualitativo. Eu leio as qualidades dos números. Então, eu vou explicar pra vocês e você que tá aí do outro lado da telinha pode trabalhar com a gente, pode acompanhar porque é muito simples. Primeiro, ele vai dizer o que que o ano, qual é o número do ano. Então, eu botei já até escrito aqui, Oscar, pra facilitar. Olha só, o ano que tá terminando, 2016, se a gente somasse, era um 2 mais um 0 mais um 1 mais um 6. E essa soma dá 9. 2 e 1, 3 e 6, 9. E o outro número, o ano que vem agora, 2017, é 2 mais 0 mais 1 mais 7. A soma dá 10. Sempre não pode ficar dois algarismos, né? Até o número 9. Tem só até o número 9. Então, você soma de novo. 1 mais 0, 1. Então, a gente tá saindo de um ano 9 pra um ano 1. O que que significa isso? Exatamente. Muita coisa, Fátima. Por que que acontece? Isso aqui é sequencial. Eu vou aproveitar aqui. Nós temos a energia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós estamos aqui. Acaba um ciclo de 9 anos, 18, ou 36 anos. Então, é como que termina tudo. Acaba. Tudo encerra amanhã. E aí, todos nós vamos ser regidos por essa nova energia. É o número 1. O número 9 é fim de ciclo, encerrar, terminar, acabar com tudo aquilo que incomoda. É o que nós estamos vivendo a nível mundial, inclusive. E o número 1 seria o recomeço. Aí, a gente vai lá na frente de novo pra ter vontade, atitude, capacidade de reação. O número 1 é o número do mago, da transformação. Você, Rafael, você já tinha alguma informação sobre isso? Você se preocupa no fim do ano? É um pouco místico nessa época? Olha, na verdade, eu sou meio a meio. Explica. Racionalmente, eu não acredito muito. Mas, por exemplo, se tiver uma escada, eu não passo por baixo, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que... É interessante. Eu não sei explicar. Carol, você? Por exemplo, eu moro no 206. É uma coisa bem. Eu acredito em tudo, inclusive nos números. Não entendo muito. Sempre achei a vida inteira que meu número da sorte fosse 7. Porque meu filho nasceu no dia 11 do 5, que dá 7. Meu primeiro carro, a placa dava 7. Meu contrato aqui foi em 2005, que dá 7. Então, sempre achei que meu número dava 7. Chegou um tempo na minha vida que eu fiquei tão psicótica com o número 7, que eu parava o carro, ficava contando a placa pra ver se dava 7. Então, meu dia ia ficar bom. Bom, a gente vai fazer já já o número de vocês pra saber se é realmente 7. Mas vamos colocar aqui no nosso telão, de 1 a 9, quais as cores. Então, por exemplo, a gente terminou o ano 9. O ano 9 era o rosa. Para o ano. Isso, isso, isso. E a gente vai entrar num ano vermelho. Exatamente. O que cada um deles, ou o que cada um de nós pode fazer pra usar essa informação sobre o vermelho? Não significa que eu deva passar o ano novo de vermelho. Não é isso. É que o meu ano vai ter essa coloração vermelha. O que eu posso fazer pra tirar proveito disso? Ok. Então, deixa eu explicar um pouquinho, porque as pessoas precisam entender. Eu entrei na numerologia porque eu não acreditava em nada disso. Eu achava que era balela mesmo, que era coisa que não tinha sentido. Mas quando eu entrei e descobri realmente que é uma vibração extremamente clara e objetiva, me chamou a atenção. E aí eu comecei a fazer estudos pra contra-prova, pra desmentir aquilo. E a minha surpresa foi que realmente... Você foi acreditando mais. Bate, bate intensamente. O que as pessoas têm que saber é que ano pessoal que elas estão passando. Então, elas devem somar o dia que elas nasceram. Ah, então vamos ver o ano pessoal de casa. Vamos conversar com o Rafael. Seu dia de nascimento. No dia 2 de novembro do 11. Do 11, pronto. 2 do 11. Em 2016, que era o 9... Vamos fazer o 17 já? É, mas aí é a transição dele. É importante essa transição. Ah, entendi. Porque ele estava... 9, 10, 11, 12, 13. Ele estava passando pelo ano 4. Muitas propostas pra concretizar, porém, como a energia era de fim de ciclo, ficou tudo pro ano seguinte. Então, todas as ideias que você tiver vão acontecer a partir do ano de 2017. Deixa eu só explicar pra quem tá aí em casa, então. Se você quer começar a fazer qual é o seu ano, soma o dia do seu nascimento com o mês do seu nascimento e mais o número 1 correspondente a 2017. Perfeito. Que é o que ele vai fazer em relação ao Rafael. 2 do 11 agora de 2017. Então, você iniciou coisas, mas que a conclusão vai vir pro próximo ano, né? Exatamente. E aí, então, o que nós temos? A energia do número 5. Ó, deixa eu só explicar pra quem tá aí em casa. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Como o ano de 2017 a gente já viu que o resultado é 1, 4 com 1, 5. Então, o seu próximo ano é o de cor azul. Isso. E o que significa estar nesse ano pra ele? Lanças, abrir as portas, tudo aquilo que você não conseguiu fazer esse ano. Ano de 2017, o mundo vai abrir pra você novos caminhos, novas oportunidades. Você vai ter que se lançar. Porque tá acompanhando também pela energia do número 1, que é do mago. Então, seria bom pra você ter foco, porque as portas vão se abrir de todas as maneiras e isso pode te trazer muitas oportunidades e desviar do seu objetivo principal, que vem do número 4. Focar e determinar o que você quer. Faz sentido pra você? Faz muito sentido. É? Faz muito sentido. Vamos fazer o da Carol. Vou apagar o... Faz sentido então, quer dizer, você pode usar essa informação. Totalmente. Dia e mês do seu nascimento, Carol? 9 do 5. 9, mais 5, mais o primeiro, o 9, vai fazer o primeiro dela também, né? O 9. Isso aqui deu 5. Isso era em 2016. Isso. Em 2016, pra Carol, era a possibilidade das coisas acontecerem, das portas se abrirem, de você ficar inquieta, muito atribulada, passando por momentos de inseguranças, né? Porque o número 5 é o número da liberdade, do novo. Então, as pessoas ficam agitadas, que é o que vai acontecer com... Rafael. Rafael, ano que vem, né? Ou seja, é a vida. E agora? Agora, né, Camura? 2017. Vai ser 9 com 5, mais o 1 do ano de 2017. 5, 9... Isso dá o número... 9 e 5 dá 14, com 15. 1 mais 5, 6. O amor, a união, as responsabilidades, assumir tudo aquilo que você deixou pendente esse ano, porque o número 6 é a união de dois triângulos que se juntam. Então, é como que estará passando por uma fase de parcerias novas, de reencontros, de encontrar as pessoas que vão trazer coisas pra você, né? Teria que estar receptiva. É um ano de você estar de coração aberto, receptiva, pra que as coisas aconteçam. E não deixar passar essa oportunidade, né? E aí, Carol? Tô sempre receptiva. Não, mas esse ano foi muito verdade mesmo. Foi um ano de novos desafios. Primeira novela. Primeira novela. Insegurança também. E ano que vem, muito amor, se Deus quiser. Pois é. E será que tem a ver com a sua vida também pessoal? Assim, você tá namorando já há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Talvez um ano de concretização mais disso, alguma coisa assim você enxerga? Eu acredito que sim, Fátima. Eu acredito que sim. Eu já tô esses dois anos muito feliz, então acho que ano que vem, quem sabe, né? Melhora mais um pouco. Na verdade, esse ano que vem é a união. Esse é a união definitiva. Quem está passando pelo ano 6, ela está transitando, ela como que tá saindo de um turbilhão da vida, que nada foi concreto. E agora vem tudo a calmaria e a união, a parceria. Milena, seu dia de aniversário? 13 do 5. 13 do 5. Dá 1 e 3, 4 com 5, 9. Com 9, 18. 1 mais 8, 9. 9 de novo. 9 de novo. Encerrou o ciclo glorioso, vitorioso. Verdade. Nossa, encerrou bem, né? Exatamente. Você me falou isso. É? Você me falou aqui. Pois é, exatamente. Eu te falei porque quando eu fiz, eu achei impressionante. Olha, é como se ela tivesse o último dia do ano, dois dias antes, pra encerrar um ciclo de nove anos. E vai saber que você começou a cantar já com uma intuição, uma dedicação maior? Exatamente há nove anos. Porque as coisas surgem. Então, é como se nesse momento a gente estivesse chegando numa feira, quando está fechando em 2016. E amanhã, nós vamos chegar no café da manhã. Nossa, e o dela, então? 13 com 5, daria pra 2017. Dá 1 e 3, 4. Com 5, 9. Ah, vai dar 1, vai dar igual... É... E o destino dela é o número 1, pela data de nascimento. Nossa, então... Que é a conquista, que é realmente... Então, já fiz o mapa dela. Olha, já fiz... Ah, esperta, né? Não, porque eu vi o nome, eu fiz o nome, fiz... Milena, como escreve, é 8, é a força que ela tem. Porque ela veio com força total. Não se importou com as coisas, ou não? Você não se sentiu, em nenhum momento, pela sua atitude, em nenhum momento você se sentiu competindo com ninguém. Nenhum momento. Ela veio pra arrasar mesmo. Ela veio com a força. Não veio nem pra competir, já veio pra arrasar, tá ótimo. Vamos fazer o meu? É o meu aí. Vamos. 17 do 9. Pois é, 17 é o número da estrela, né? Do quê? O número da estrela, o número 17, é o número da estrela. Ah, tá. Tá? 1 e 7, 8, mais 9, 17. Sim, mais 9. 17 com 9, 26. 26, que era o 8. 8. Marrom, tá bom. Foi bem um ano, assim, sem cor. Isso. É, um ano... Desencontros, porque você tava numa fase 9, não esqueçamos do 9. Ah, o 9 era de 2016. Você que estava encerrando o ciclo. As coisas não foram da maneira que você gostaria, tal, tal. E agora se prepara, porque no ano de 2017, ou seja, 17 mais 9, mais 2017, 10, 19, 20 e 27. Que dá 9. Você estará... Você vai tomar as decisões da sua vida. Ah, que bom, né? Isso é bom. Gosto desse momento. Você se torna a dona do seu nariz. Aham. Então agora... Sabia que 2017 não ia me decepcionar. Agora, vocês identificaram, fizeram de vocês, sabem o número de vocês? Qual era o seu ano? O meu é o 4. E deu certo mesmo. É? Eu tava observando que o 4 foi o de Rafa. O ano de possibilidades. Pois é, o meu próximo... Ele lançou o livro de poesia. Eu vou lançar meu livro de poesia, o próximo ano. Ele veio o encontro, eu vim no encontro. Tô só esperando agora o convite pra novela. E seu, Paulê? Olha, o mineiro veio falar pra mim, acho que ele consultou, era 9. Na verdade, eu não me sintonizei muito ainda. O 9, agora que eu fiquei sabendo, né? Eu acredito que sim. Acredito que... Tá fechando um ciclo pra abrir outro. É, fechou já lá atrás, mas agora foi um ano de redescobertas. E agora guiando um horizonte aí, sem limites novamente. É, inclusive a cor de vocês é o roça mesmo. Eu vi isso no teu mapa. Você tem que passar de cor da roça, pra aliviar o coração, pra você trazer essa energia também pra você, sabe? Vou pegar até os manequins, porque é o seguinte, a gente mostrou aqui as cores referentes ao ano. Então é o seguinte, se você tem, pelo que o Almada tinha me dito, assim, Ah, eu tenho um momento importante na minha vida, eu já sei que a minha cor vai ser o rosa, eu posso usar aquela cor que ela vai me trazer energia. Agora, isso não significa que seja a cor da minha virada do ano pra todo mundo. Então, na virada do ano, a gente pode escolher o que a gente deseja. Então, assim, todo mundo bota amarelo, porque amarelo é dinheiro. Nem sempre. Pra você pode ser, pra outro não. Então, por exemplo, quem que deveria passar o ano novo, a noite de amanhã, de 31 pra primeiro, de amarelo? Quem deseja o quê? Quem deseja clareza mental. Opa! É, exatamente. Isso, clareza mental, atitude de alegria, de... Tudo que seja intelectualidade. Pensamento positivo, mudar a cor da energia interna. Porque de acordo, o que que acontece? Se a gente... Isso, gente, é pra homem e mulher. Isso aqui não é sugestão de look não, tá? É só pra gente ver a cor. Não é look não. Pode ser pra homem ou pra mulher, a cor amarela é que tá importando aqui. Sim, que também tá ligado com dinheiro, né? Que também tá ligado com ouro, tá ligado com a segurança material. Mas nem todo mundo, que eu falo sempre, nem todo mundo quer dinheiro na vida. Muita gente me procura buscando amor, realmente, que o foco dela é amor. Ou a cura, ou o desenvolvimento espiritual, que seria a cor lilás. Rafael, o que que você pede, assim, no fim do ano? Você pensa em alguma coisa? Você faz balanço? Como é que você escolhe a cor que você vai usar? Como eu disse, eu não sou tão ligado, assim, a ponto de escolher cor. Mas eu acho que eu tô precisando de bastante clareza na minha vida. Porque são muitas coisas acontecendo, acho que tem tudo a ver com o que você disse. São muitas coisas acontecendo. E eu não tô sentindo uma energia de fim, sabe? Eu tô sentindo justamente uma energia de continuidade. E como eu tô trabalhando bastante agora, e o ritmo tá intenso, passa um pouco despercebido o fim do ano, assim, sabe? Entendi. Eu tô mais focado. Tá mais em uma continuidade, né? Mas, de certa forma, já é o que eu tenho que focar, né? Sim. Nos meus objetivos. Mas aí, no caso, seria um branco melhor, pra você estar luminoso, pra você ser visível, pra que as pessoas te enxerguem, pra você ter luz. Rosa, quem deve usar rosa? Quem quer tentar sonhando com o que pra 2017? Com a paz interior, com o amor, com a recuperação da confiança, e se sentir em harmonia com o mundo. Porque, talvez, houve uma desarmonização, né? Na sugestão do número lá. A gente passou por, de momento, o 9, o 8, aliás, vai pro 9, cor de rosa, é pra ela se recuperar emocionalmente. Pra ela curar o coração dela. Então, pode ser uma cor boa. Carol, o que você imagina pro seu fim de ano? O que você vai usar? O que você estava pensando? Eu, todo ano, eu penso em várias cores, mas acabo sempre no branco. Porque eu acho que o branco simboliza, se eu estiver errado, você me corrija. Acho que é um pouco de tudo, né? De paz. Sim. Acho que a maioria das pessoas passam de branco. E aí, de repente, na parte de baixo, eu uso alguma coisa, tipo, rosa. Rosa. Amor, que vai fazer a ligação com o que você viu ali, né? Quem deve escolher esse azul forte, assim, esse azul vibrante? É comunicação no sentido da pessoa se relacionar melhor com todo mundo. Aquela pessoa que vem de uma fase de solidão, de introspecção, né? Que ficou isolado, saiu de uma relação e não tem mundo social, porque ficou muito tempo estudando, ou no exterior. Então, ela está recuperando e ela precisa trazer vínculos mais sólidos para a sua vida. É por isso que eu falo que a escolha é de cada um de nós. Nós temos a possibilidade de escolher aquilo que a gente quer. Somos seres extremamente inteligentes, extremamente capacitados para encarar as coisas através dessa força. E essa cor, assim, esse bege? Esse bege está ligado à segurança, à terra, né? A terra? A terra, a aterrar as coisas. Aquelas pessoas que se sentem um pouco inseguras, talvez, para afirmar. Não é o teu caso, né? Mas aquilo que você falou. É para afirmar as coisas. É a sua cor. Agora. Agora, você está vestida de bege. Então, é para afirmar a sua segurança, pessoal. Olha, eu achei que eu estava de branco com rosa, mas você acabou de me dizer que eu estou de bege. Homens têm uma dificuldade com cor, gente. Eu achei que eu estava de branco com fundo rosa. Mas é mesmo, né? Está meio bege. Está bom. Agora, Braul, ele disse que, por exemplo, você está de preto. Ele disse que você nunca passa de preto. Não, geralmente, eu gosto de usar várias cores. Na mesma roupa? É, a desse ano mesmo tem uma camisa separada, que é uma estampa com cajus, que tem um monte de cor, que aí eu garanto logo tudo, né? Vem paz, dinheiro, saúde. E você, Paulinha? Agora eu vou passar de rosa, né? Isso. É. Eu já botei até o esmalte rosa, também já botei. Agora, você disse que passa de preto. Por quê? Porque eu estou numa face boa. O preto, ele te fecha. Ele não deixa que ninguém te atinja. Então, tem dias que eu atendo de branco para abrir o campo energético, mas eu gosto de preto para me fechar, me proteger. Eu não quero que nada mude na minha vida. Milena, você escolheu a cor do fim do ano? Do Réveillon? Eu estou gostando desse amarelo, porque eu estou precisando de um pouco de dinheiro, né? Isso. Menina, mas você acabou de ganhar. Mas não é mais. Entendi, claro. Isso mesmo. E porque eu também preciso de clareza, né? Clareza. Aham. É. Então, o amarelo pode ser uma boa cor para você. Sim, exatamente. Porque as cores se iluminam, né? As cores promovem, provocam as energias. Olha só. Eu queria dizer que tudo isso que a gente fez aqui, essas somas todas, se você quer fazer com mais calma para você, para a sua família, acessa o G-Show. A gente colocou tudo lá, explicando direitinho como é que faz, a tabela das cores, o que elas significam, então você também vai poder brincar já desde hoje e começando a ver aí como é que vai ser. Almada, adorei conversar com você. Muito obrigada. Vamos estar juntos em outras oportunidades.